Pois é, pessoal, todo mundo sabia que o governo do Lula ia ser o governo dos corruptos, né? Evidentemente, é a volta da política de Brasília tradicional, daquela elite aristocrática socialista de Brasília, toda voltou ao poder com muita fome, porque afinal um tempão que não roubam, que não fazem muita corrupção, né? Ninguém pode reclamar do que vai vir por aí. Vocês, ou a população brasileira em geral, deram um salvo conduto pra bandido, agora é aguentar, né? Vamos falar sobre alguns casos de problemas que já estão apontando no governo Lula, né? Essa notícia foi sugerida por não coube, ditadura do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, é aquilo que eu falei pra vocês, essa volta do Lula foi justamente uma articulação dessa elite lá de Brasília. Estava todo mundo preocupado, porque o cara não consegue mais roubar, cara. O roubo diminuiu muito, uma dificuldade danada, como é que esse pessoal vai fazer, não é mesmo? Com a eleição do Lula, eles resolveram o problema, porque agora como é que vai reclamar? Elegeram um cara que é corrupto, o povo não pode reclamar de nada, não é mesmo? Enfim, já estão se articulando pra livrar as empreiteiras da Lava Jato e de multas, né? Você sabe, muitas dessas empreiteiras fizeram acordos e coisa e tal, faziam corrupção com o Lula, mais do que comprovado isso, um monte de evidência lá nos inquéritos da Lava Jato, mas agora o Lula pode virar pra eles e falar, olha só, podemos fazer de novo o esquema, porque você viu como é que eu resolvi tudo no final? Viu como é que a gente saiu do outro lado? Então, agora ele tá de novo lá, pode fazer de novo os acordos, já tá começando a livrar as empreiteiras das multas, né? Enfim, isso era mais do que esperado que aconteceria, já tá fazendo aqui alguma articulação lá com o TCU pra discutir o assunto de livrar das multas, é lógico, vai ter a parte da justiça também, mas a parte da justiça agora com a parceria do executivo com o STF, agora também é fácil de resolver, porque o topo da justiça é o STF. Então, no final das contas, tudo pode ter recurso até chegar no STF, e no STF pode ser decidido conforme a elite socialista de Brasília deseja, né? Enfim, é realmente muito triste isso daí. Veja, eu, como libertário, já falei pra vocês mais de uma vez, corrupção não é o problema. Corrupção, meu amigo, isso é normal em todo governo. Todo governo tem alguma corrupção, tá? Não acha também que no governo Bolsonaro foi zero corrupção. Não, não é isso. Dessa vez vai voltar com mais força, porque no governo do PT foi com muito mais força isso. Mas no governo Bolsonaro tem também, todo governo tem alguma corrupção, isso é inerente ao Estado. E nem faz tanta diferença assim, ao contrário do que muita gente pensa, né? O pior, muito pior, são as decisões erradas tomadas pelo Estado. E é isso que acaba acompanhando esse tipo de coisa, né? O Lula já tá agora costurando pra fazer a reforma na Alvorada sem licitação. Eu cantei essa pedra, hein? Quando veio o papo da Janja falar que tinha um rasgadinho no sofá, lá do... Nossa, está inabitável o Alvorada. Tem um rasgadinho no sofá e um rasgadinho no tapete. Não dá pra viver aqui. Eu falei pra vocês o que era isso, né? Evidentemente que o Lula tá querendo fazer reforma na Alvorada. Por dois motivos. Primeiro, pela boquinha, né? Dinheiro, licitação, rola grana e coisa e tal. E depois também pra verificar eventuais escutas, esse tipo de coisa, né? Faz sentido esse medo dele. Eu falei sobre isso no vídeo, sobre a preocupação da Janja com o Alvorada lá, né? Enfim. E já tá costurando aqui com o ministro. Olha só, não porque a Janja disse que tá impossível de morar na Alvorada, porque tem um rasguinho no sofá lá e não sei o que lá, e agora temos que fazer uma licitação de emergência, uma contratação de emergência sem licitação. Hum, daquele tipo que o pessoal gosta mesmo, cara. Ei, beleza, só. Já voltou as boquinhas. É muita boquinha pra alimentar, cara. Olha o outro aqui, ó. O ministro da Previdência, o Carlos Lupe, é aquele que queria acabar com a reforma da Previdência. Aí depois, pelo menos, é uma coisa positiva. O Lula desmentiu. O Lula não foi o outro cara lá do PT que desmentiu ele, né? Mas o Lupe agora, ele nomeou a ele mesmo pra um carguinho no Conselho Fiscal do Sesc. Olha que coisa, né? Que maravilha. Aí você fala assim, pô, mas o cara já é ministro. Por que ele quer um outro cargo? Cara, porque tem o salário a mais e depois esses conselhos que tem, tem uma certa estabilidade. Então, ele é ministro nesse momento. Pode ser que ele não seja ministro até o final do governo Lula. Pode ser que ele acabe saindo. E ele continua lá no Conselho do Sesc. 21 prata por mês. De bobeira. Você acha que esse pessoal vai lá no Conselho mesmo? Vai porra nenhuma. De vez em quando alguém marca alguma coisa. Se tiver alguma atividade, esses conselhos todos, meu amigo, é só politicagem. Serve pra porcaria nenhuma. Tanto que Bolsonaro tentou acabar com esses conselhos e o STF não deixou acabar com todos. Deixou acabar com alguns. Mas aí ainda teve, lógico, agora o Lula vai recriar todos eles. Todos os conselhos soviets que tinham vão ser recriados. E agora ele vai estar lá recebendo 21 prata por um bom tempo. Que beleza isso, né, cara? É impressionante como é que você vê que no final das contas é isso. Esse pessoal estava com fome. Estava sem dinheiro. Precisava de boquinha. Precisava de uma mata. Precisava dar um jeito de arrumar as coisas. Olha aí. É a turma que vem com o Lula. É o que eu falei. Quando o Lula escolheu o ministério dele só político, já deu pra perceber a merda que seria, né? E a outra é a ministra do turismo que não decepciona mesmo, né? Como se não bastasse envolvimento com miliciano, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora descobre-se que ela gastou um valor milionário numa gráfica fantasma. A gráfica que ela gastou o dinheiro não existe. Isso lembra muita coisa da época da Dilma, né? A época da Dilma também teve muito disso de gráfica inexistente, hein? Por que esse tipo de coisa? Porque gasto com gráfica é um gasto que os candidatos conseguem justificar, né? Você tá mandando fazer folheto, fazer santinho e coisa e tal. Hoje em dia eu nem sei se isso tem esse valor todo que o pessoal faz. Antigamente você tinha um valor em fazer santinho porque não tinha internet. Como é que você divulga o seu candidato, né? Botava em poste, botava em parede, distribuía santinho e coisa e tal. Hoje em dia é muito mais pela internet a coisa. Mas o que acontece? O pessoal contrata a gráfica e a gráfica pega um valor X. Aí você acha que alguém foi lá pra contar quantos folhetinhos foram impressos? É lógico que não. O cara faz a contratação de um bilhão de folhetinhos. A gráfica entrega 10 mil, ele só precisa de 10 mil mesmo. O resto é dinheiro desviado. Tirou dinheiro do fundo eleitoral, porque o fundo eleitoral, vocês sabem, você não pode gastar dinheiro com qualquer coisa. Só pode gastar com coisa de campanha. Beleza, gastei. Comprei um bilhão de santinhos. E daí esse dinheiro vai pra gráfica e da gráfica volta pro candidato na forma de uma devolução. Ele lavou o dinheiro. E entrega mesmo 10 mil santinho lá, só pra dizer que fez alguma coisa, qualquer coisa na ponta aqui. Ah, mas e os outros santinhos? Não, já distribuí, tá jogado aí pela cidade. Enfim, é o tipo da coisa que é normal nessa turma, né? Então, infelizmente, essa é uma das características que a gente pode esperar cada vez mais aqui no governo Lula. Muita roubalheira, muita boquinha e outra coisa muito ruim, que a gente já sabia que isso ia acontecer, já estão chamando, o governo brasileiro já está oficialmente em um site chamando o que aconteceu, o impeachment da Dilma em 2016, como o golpe de 2016, né? Isso é uma coisa muito curiosa, porque isso aqui não deixa de ser um desrespeito até com o STF, porque o STF julgou o impeachment da Dilma, né? O Lewandowski foi o cara que presidiu o impeachment da Dilma e, de fato, considerou que ela era culpada. Então, assim, não deixa de ser um desrespeito até com o STF, né? Mas a gente sabia que isso ia acontecer. No momento que elegeram o Lula, você pode ter certeza, o que vai estar nos livros de história daqui a um tempo vai ser o golpe de 2016. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.